Basicamente as funções harmônicas são três, respectivamente, função tônica, função subdominante e função dominante. A diferenciação entre as três vai na direta proporção do que cada uma entrega de tensão ou relaxamento. Falamos inicialmente sobre a função tônica. A função tônica é a função que tem caráter de estabilidade, de finalização. Então quando você tem lá, você está tocando uma progressão qualquer. Quando eu cheguei nesse acorde final que eu toquei, ele deu um caráter de assentamento. Então eu vou tocar a mesma progressão que eu fiz aqui agora no violão, para vocês terem uma ideia. Então essa é a mesma ideia. O último acorde que eu dei, ele tem um caráter de finalização, de sensação de estabilidade. E a ele nós damos o nome de função tônica. A função tônica mais forte, ela é apresentada no acorde um, no acorde do primeiro grau. No caso do campo harmônico maior, é um acorde de sétima maior, como você sabe. Dito isso, os outros acordes que fazem a função tônica são o três e o seis. Eles são, respectivamente, antirrelativo e relativo menor desse acorde um. Basicamente são acordes menores com sétima. Eles dão caráter de finalização com uma intensidade muito menor, muito inferior. Porém, a gente classifica-os como função tônica mesmo. Tá? Tá?